Vocês tem paciência com a minha voz? Estou em processo de recuperação, então não posso exagerar nas imitações. Mas olha galera, eu tô muito feliz porque daqui a uma semana o anime vai acabar. Ah, isso é um motivo de tristeza. Mas eu vou começar a ler o mangá e vou querer trazer pra vocês as análises de arco a arco. E também eu vou querer muito analisar os capítulos quinzenais do mangá, que eu tô sabendo que a periodicidade de Kimetsu no Yaiba é quinzenal. E eu gostei muito desse episódio, foi bem engraçado, deu uma expandida aí, né, na história da canal. Pelo que a galera falou, tipo, no mangá não tem isso ou tem depois e trouxeram pra agora. Eu adorei saber, tipo, me pegou muito de surpresa e foi muito gostoso de acompanhar, né, a relação da Shinobu com a Kanai, a sua irmã mais velha. Como a gente percebe, né, a mudança de personalidade da Shinobu. Baita episódio. Vamos embora analisar? Vamos agora. Lembra aí, ele seguiu a Blu no Instagram e no Twitter. Já vai dando um corte no like com a sua Nichirin. E também se inscreve no canal para mais que Kimetsu no Yaiba. O anime tá acabando, mas a gente vai trazer mais vídeos pra vocês. É nóis top, porque essa obra é minha paixão. E galera, eu xingando o pilar do fogo nos últimos capítulos, né, nos últimos episódios do anime. E aí a gente tem essa exatidão na nomenclatura. Que é o pilar do fogo que eu tô xingando, o Rengoku. Não é pilar do fogo, é pilar da chama. Mas eu tava xingando o pai do Tanjiro esse tempo todo, vai bichinho do pai do Tanjiro. Doentinho lá. Que Deus o tempo. Por falar no Tanjiro, ele pede pras três menininhas Nahô, Kyo e Sumi o acordarem de uma maneira sutil, caso ele não esteja na concentração total na hora do sono. E elas, pô, beleza. Rola uma reciprocidade de gentileza ali entre o Tanjiro e essas três menininhas. Mas também elas não precisavam ser tão violentas batendo no pobre do Tanjiro, né. A gente vê que o Tanjiro continua treinando sozinho e ele tá ficando mais resistente no decorrer do treino. É massa notar isso, né. Afinal, um mês depois, ele já tá fazendo a canal suar no pega-pega e ele quase pega a canal nessa sequência. O Tanjiro também quebra a cabaça. Pequeninha, mas quebra. E tá lá olhando disposto pra cabaça grande quando as meninas mostram Oh, ainda falta essa ali. É verdade. Tipo, o Tanjiro não tá mais com medo daquele desafio. Não tá mais temendo, né. O cara tá bem confiante. E aí o Zenitsu e o Inosuke só fazem observar de longe, dormir. Eu fico besta, né. Como o Inosuke foi desestimulado. Mas tem um porquê. Esse comportamento de não querer tá treinando é bem pertinente ao Zenitsu. Que é medrosão e tal, mas desleixado. Nessa personalidade mais ativa dele, né. Quando vem a outra personalidade. Quando ele dorme, já é outra história. Mas o Inosuke, ele não tá treinando, galera. Porque ele realmente foi bem traumatizado pelo Papai Aranha, por tudo. Por ter observado como o Gio é forte. O cara tá se achando muito fraco. Então ele realmente foi desmotivado. Dá pra entender, né. Mas é uma pena. E é muito lindo a gente perceber que o Tanjiro, mesmo sem os amigos, vai lá que ele tem o foco dele, né. E aí, chega um belo dia que o Inosuke não aguenta mais. Ele levanta e fala pro Zenitsu. Vamos lá. Monitsu. O cara não acerta o nome de ninguém, velho. E aí, os dois vão começar a treinar. Só que eles vão se ferrando total, né. Eles vão observando o Tanjiro e achando que já podem entrar naquele nível. Não, velho. Vai ter que recomeçar tudo e ir pelo caminho das pedras. Eu gostei muito que a Shinobu, ela tem um papel muito importante nesse episódio. Nesses últimos episódios, né. Novamente, eu gosto de falar que da minha percepção sobre esse treino, né. De que eu pensava que o Tanjiro iria treinar com o Rengoku, o Pilar das Chamas. Que o Zenitsu, de repente, com o Pilar do Som. E o Inosuke com o Pilar do Vento. E é muito massa a gente ver os três treinando com a Shinobu. E ela sabe como tocar na ferida para poder instigar. Pelo menos o Inosuke é na ferida. No Zenitsu, ela já toca na mão. Muito bom, galera. Porque a Shinobu vai provocando o Inosuke. E ela vai torcendo pelo Zenitsu. E os dois se empolgam, né. Cada um à sua forma. Então, tipo, só precisava disso, velho. Era só jogar a isca certa que esses dois já estariam treinando há mais tempo, né. E aí a gente vê a Kanal observando o treino dos três ao longe. E ela jogando uma moeda. E aí que vem o flashback de Kanal. Que foi bem curtinho. Bem de boas para a gente acompanhar, né. Porque ele dá uma mexida no ritmo do episódio. Mas não é uma mexida brusca. Kimetsu no Yaiba é um anime gostoso de acompanhar porque ele tem um ritmo muito confortável nas andanças dos episódios. E aí a gente vê, através desse flashback da Kanal, o quanto a menina sofreu, pô. A gente vê lá a Kanai e a Shinobu. Ela chegando lá para entender a situação. Porque a Kanal está sendo levada por um cara. Tipo, a menina está amarrada. O que é que está acontecendo aqui? A gente também nota a personalidade de mais novinha da Shinobu mais agressiva. E a gente vê essa mudança hoje, né. Parece que ela até incorporou um tanto da personalidade da Kanai. Mas não é que ela incorporou ou está imitando a personalidade da irmã, galera. Com a maturidade, as pessoas realmente vão ganhando uma calma no coração, né. É muito da juventude esse comportamento da Shinobu lá na ponte de estar mais eufórica, sabe. Mais raivosa. E no caso a Kanai você já vê uma serenidade. A Shinobu hoje em dia também. E aí a Kanai joga um monte de dinheiro na ponte cria um tumulto e pega a Kanal. Elas levam a Kanal e começam a cuidar da menina. Tipo, é a Kanai que atribui esse lançamento de moeda para a Kanal. E a Kanai ainda diz que um dia ela não vai precisar daquilo quando ela se apaixonar. E a gente vê que a Kanal começa a mandar os olhares para o Tanjiro. Ela está sendo cativada por ele. Ah, poderia ter sido para o Inosuke, para o Zenitsu. Não. Porque a Kanal está observando o Tanjiro desde o começo e ela deve ter uma relação boa com as três menininhas, com todo mundo que está na mansão das borboletas. E ela está vendo que todas as garotas estão sendo cativadas pelo Tanjiro. Então, ela já estava prestando atenção nisso com certeza. Não só na percepção das garotas, mas sim ela observando o próprio Tanjiro e tirando suas próprias conclusões. Então, tudo está interligado para ela de repente se apaixonar pelo Tanjiro. Mas que seja de uma maneira sutil. Eu não gostaria de ver a Kanal focando totalmente no Tanjiro e não dando tanta atenção ao seu treino, ao seu lado da Monslayer. Mas eu acredito que o Kikimetsu no Yaiba conduz a história das melhores formas possíveis. Então, estou tranquilo. Mas, ei! As espadas Nichirin foram reforjadas. É esse o recado que o Tanjiro vem dar para o Inosuke. O Inosuke também teve suas espadas quebradas lá na luta contra os aranhas. Lembrando que a do Zenitsu não quebrou. E aí chega o Haganezuka assassino, velho. Galera, é muito bom o Tanjiro vendo ele lá de longe. O cara vai se aproximando com uma faquinha. O cara já quer matar o Tanjiro, velho. Tá muito pistola ele porque a espada foi quebrada, né? Você vê a importância que ele dá à arte da forja. Mas o Kanamori é mais de boa. O Kanamori é o que forjou e reforjou as espadas do Inosuke, no caso, né? Que pega uma cor azulada. E aí, ponto pro Inosuke. Já ganhou pontos comigo no The Sims da vida por ter uma espada ao blue, né? Gostei demais. Só que aí quando o Inosuke percebe a cor das suas espadas, ele vai dar um trato. Pega uma pedra e começa a lapidar, fazer umas entradas na espada que nem quando ele tinha antes, né? Vai pro desespero do Kanamori que fica lá querendo matar o cara. Ele quer o mais tranquilão. Ele meio que fica com essa personalidade do Haganezuki e o Tanjiro lá segurando, pedindo desculpa, velho. Um dos melhores momentos do episódio. E mais treino vai rolando, o Tanjiro vai notando a evolução do corpo dele. Ele vai até imaginando, pô, como será que eu vou atuar com minha Nichirin? Porque agora ele tá moldando o seu corpinho. E outra coisa é ele percebeu o reflexo na hora de dar um golpe, na hora de uma luta. Eu acho que o Tanjiro vai voar, hein, galera? E aí, ele consegue finalmente superar a Kanal. Ele pega ela no pega-pega e inclusive consegue superar ela também no jogo de copos, mas eu achei bem bonitinho, né? E vejam só toda a trajetória do tempo da movimentação do Tanjiro. Porque teve um momentinho que ele pensou, pô, eu não vou jogar água na cara dela porque seria muito indelicado, vou colocar o copo na cabeça. Pra ele ter pensado isso e ainda ter sido mais rápido que a Kanal, é porque o menino tá realmente já voando. E aí, o Zenitsu e o Inosuke observam aquilo de longe e ficam com inveja, né? Ó, o Tanjiro tá conseguindo tudo. Então, a gente precisa se empenhar também. E aí, a Shinobu diz que o Tanjiro já está pronto pra ir. Vê que coisa linda, véi. Mas eu acho que ele não vai assim de pronto. Eu acho que ele vai esperar o Zenitsu e o Inosuke evoluírem. Até porque só tem mais um episódio, eu não creio que vá começar nada, no mínimo, engatilhar. Que meio que já começou nesse próprio episódio 25, né? No finalzinho, com aquele trem lá e um demôniozão. Daí, nesse papo com a Shinobu, o Tanjiro pergunta sobre a dança da Kagura. A Shinobu desconhece. Ele também pergunta sobre o pilar do fogo e ela também desconhece. O Tanjiro explica, né? Sobre o seu pai e sobre a respiração do fogo. E aí, a Shinobu diz que a respiração do fogo é diferente da respiração das chamas. E há um motivo pra exigência dessas nomenclaturas diferentes. E que se o Tanjiro tiver mais dúvidas, ela pode tirar diretamente com a fonte que é o pilar das chamas, o Rengoku. Porém, ele tá numa missão agora. O Tanjiro, ele não vai de encontro ao Rengoku. Ele diz, pô, se por acaso eu encontrar o senhor Rengoku, eu pergunto a ele. Mas curioso, né? Porque parece que tudo é fogo. E aí tem essa distinção em que Metsu no Yaiba só me deixa mais curioso e parece que teremos destaque pra esse pilar do fogo, né? A galera tá falando. Você ainda vai chorar com o Rengoku. Beleza. Estou esperando. Pago pra ver. No finalzinho do episódio tem um momento bem bonitinho que o Tanjiro vai visitar a Nezuko. Ele atrás da cura para sua irmã, sabe, tem consciência de que ele precisa enfrentar os demônios mais fortes pra coletar o sangue, etc. E é bem bonitinho que a gente vê a Nezuko torcendo por ele. Quando ele olha, ela tá dormindo. Então, pô, ela falou isso ou não? Foi coisa da minha cabeça. Sabe? Mas é muito lindo você notar o elo desses irmãos, desses dois personagens. E eu tô louco pra ter uma bonequinha da Nezuko e um bonequinho do Tanjiro. Meu Deus, galera, que metes no Yaiba. É muito meu amor. E aí, no final do episódio, no finalzinho mesmo agora, aparece um trem e um monstrão dentro do trem matando uma passageira lá. Meu amigo, eu tô ligado que essa é a história do Demon Train, né? A galera tá falando que é o próximo arco, vai ter toda essa coisa aí centrada no Rengoku, e isso vai ficar pra segunda temporada. Eu tô bastante curioso e é por isso que eu quis aproveitar, ó, na minha concentração total o anime pra depois passar pro mangá. E eu estou louco, lembra? a gente vai analisar os arcos, a gente pode analisar certos conceitos como os 12 demônios da lua, os pilares e outros temas que vocês quiserem. Quero dar uma expandida de que metes no Yaiba aqui, beleza? Deixa a tua opinião sobre esse episódio aí nos comentários e até a próxima!